Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje estou abrindo o canal aqui exatamente aqui do nosso mandiocal mandiocal nome difícil, hein? E aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que seja mais um final de semana aí Gente, muito obrigado aí por vocês terem sempre compartilhado com a gente aí, sempre vendo nossos vídeos marcando, deixando seu comentário Gente, muito obrigadão Rancho Rústico vários outros canais aí que seguem a gente no final do vídeo aí, vou falar um monte de canal pra vocês aí, muito obrigado eu também adoro ver o canal de vocês né e é muito bom, hoje estou aqui abrindo o canal pra vocês, a gente está arrancando uma mandioca aqui pra fazer o almoço a gente já chegou já tem um tempinho, mas aí a gente foi fazer umas atividades aí e aí não convém estar filmando, senão fica um negócio meio simples, né ainda é bom estar a gente mostrando alguma coisa diferente pra vocês, né é isso aí, vou virar a câmera pra vocês aqui pra vocês verem o tamanho da mandioca que eu estou tentando tirar aqui abraço ah, gente, não esquece não, hein dá aquele joia lá dá aquele like lá pra gente deixe seu comentário compartilha beleza? bora pro vídeo, gente e aí, gente, então vamos tentar tirar essa mandioca aqui aí, a bicha está grande, menino olha que belezura é isso aí vou tentar tirar essa mandioca aqui pra fazer um almoço ali Renata me cobrou a mandioca as caras que a gente tirou a gente distribuiu aí pros parentes pros amigos, né e essa aqui agora a gente vai tá tirando aí aí o tamanho mata grande aqui, gente, ó tudo isso é mandioca, ó olha que beleza essa parte do fundo do terreno nosso aqui essa parte aqui, gente tem a a torre de energia aqui que passa da concessionária e a gente não pode construir nada aqui olha o rancho tá lá em cima, lá, ó só que a gente pode plantar então a gente deixa esse esse canto aqui pra poder fazer essa plantação punga 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 pung E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí